Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu separei aqui oito diquinhas pra gente parar de procrastinar, tirar de vez a procrastinação da nossa vida. Colocar aqueles planos lá que a gente prometeu que ia fazer no começo do ano e até agora a gente tá no meio do ano e a gente ainda tá postergando. E o primeiro de tudo, gente, é tenha os seus planos anotados. Tudo que você vai criar um novo hábito, anote aquilo. E mesmo que você anote e vá, né, um dia ou outro, você não consiga fazer, mas deixa sempre anotado, vai sempre anotando. Amanhã eu preciso fazer isso, daí se amanhã você não fizer, depois eu faço. Mas sempre coloca assim, tipo, eu preciso fazer isso. Muitas vezes eu deixei coisas anotadas na minha agenda e fui postergando. Então, mas assim, depois eu vi que não, vou fazer isso. Porque se você não anotar, você acaba esquecendo. Então, você, depois que talvez alguém fale alguma coisa que tá fazendo, você, nossa, eu queria tanto fazer isso que essa pessoa tá fazendo. Mas você já tinha falado isso há muito tempo. Então, deixa anotadinho. Sempre anotando todos os dias que uma hora ou outra, você vai realmente fazer aquilo. Entendeu? Mas já vai com a intenção de fazer, tá, gente? É porque realmente a gente, se a gente tem o hábito de procrastinar, é bem difícil. No começo vai ser um pouquinho difícil, tá bom, gente? E a segunda dica é determine um tempo do seu dia. Você vai colocar na sua agenda aquele novo hábito que você quer adquirir e o horário, aquele horário que você tá mais disposta, aquele horário que você tá disponível, né? A gente trabalha, a gente faz um monte de coisa. Mas ele termina assim, gente. Como é um hábito bom, que coisa que vai mudar a sua vida? Então, pense com carinho sobre ele. Então, às vezes você faz tanta coisa pras pessoas, faz tanta coisa no seu dia a dia, e aí o seu tempo realmente fica escasso. Então, pensa com carinho sobre isso. Determina um tempo que você esteja disposta. Porque, às vezes, eu, gente, eu não consigo a noite das sete horas já começar a ficar lendo, fazer coisas que eu fico ali parada, ixi, dá muito sono. Então, a noite é zero rendimento pra mim. Então, eu determino de manhã, cedinho, eu acordo bem cedo, gente, eu acordo de cinco, cinco e meia, pra poder, antes do serviço, fazer alguma coisa. Que eu me predestinei a fazer. E depois do serviço, a tardezinha também, eu faço alguma coisa. O horário, assim, que eu tô mais disposta. Terceiro, estabeleça a quantidade de tempo. Nunca queira, gente, começar já. Nossa, eu vou chegar, vou fazer uma hora e meia de exercício físico. Todos os dias. Não, gente, vai de pouquinho. Se você não tem o hábito de fazer exercício físico, você não vai conseguir. Você vai fazer uma hora e meia, você vai ficar morta. Eu vou falar, nunca mais eu vou fazer isso. Isso me arrebentou toda. Então, é, já pula um pouquinho de tempo, sabe? Meia hora, vinte minutos, todos os dias. E daí, com o tempo, gradativamente, você vai aumentando esse tempo, tá, gente? Eu, gente, como assim... A gente tem muita coisa pra fazer no dia a dia, né? Então, mas eu tenho muitos hábitos que eu quero mudar. E hábitos bons que eu quero adquirir. Então, eu sempre coloco um pouquinho de tempo. Porque se eu fizer todos os dias aquele 1%, meu, em um ano eu vou ter 365% daquilo. Então, seja pouquinho, gente, faça o mesmo que seja pouquinho. E é muito importante você começar pequeno. Nunca... O edifício não já chega... Já é um edifício. Não, ele começa ali no terreno, depois vem a fundação, entendeu? A estrutura. Então, é devagarzinho. Até que vire um hábito que você fala, meu Deus, preciso fazer mais. Isso aqui me trouxe resultado. Isso aqui tá me ajudando muito. Então, vou me dedicar mais tempo pra isso, tá bom, gente? Gente, quarta dica. Tenha em mente que você está fazendo algo para o seu crescimento. Gente, nada mais importante do que você ter esperança de algo. Você olhar pra aquilo e falar, nossa, isso aqui vai me fazer muito bem lá na frente. Isso aqui vai me fazer crescer demais. Isso aqui, nossa, isso aqui vai me fazer perder o peso que eu quero perder. Entendeu? Então, tenha em mente isso, o lado positivo. Não fica pensando, ai, eu não vou conseguir. Ai, será? Não, gente, a gente consegue. Já vai positivamente. A gente consegue, sim. Se fulano ou fulana conseguiu, você também consegue. Você só precisa se dedicar. Aquela pessoa conseguiu porque ela se dedicou. Então, você só precisa se dedicar a isso. E pensar positivamente. Você consegue, sim. Eu lembro que quando eu comecei pra estudar, eu já estudei pra concurso, né? Quer dizer, eu estudava bastante pra concurso público. E eu lembro quando eu comecei a estudar e eu, nossa, tinha muito sono, gente. Eu começava a estudar e eu falava, mas não vou conseguir isso. Porque começaram a dar um sono danado. E aí, com o tempo, fui insistindo. É só você insistir. Fui insistindo que meu corpo foi se adaptando àquilo. E hoje eu consigo estudar. No tempo que eu comecei, eu cheguei a estudar até sete horas por dia. E hoje eu não estudo tanto assim, né? Porque eu faço outras coisas também. Mas eu consegui estudar hoje uma boa quantidade de tempo por dia. Isso pra mim já não é mais um peso. Já não dá sono mais. E quinta dica. Sempre quando você vai criar um novo hábito, que você quer adquirir esse hábito, fale com alguém sobre isso. Chega alguém de confiança. Seu esposo, sua mãe, seu pai, seu filho. Chega e fala, ai, eu tô pensando em fazer isso. Eu vou começar a fazer isso. Para que aquela pessoa te cobre quando você não fizer. E você fique, talvez, ali frustrada. Porque aquela pessoa te cobrou e você vacilou mais um dia. Então, talvez você se sentir obrigada a fazer aquilo. Porque aquela pessoa vai te cobrar. E você vai ver que você mais uma vez não fez aquilo. Então, é muito importante você ter alguém que você possa contar esse hábito que você vai criar. Uma pessoa de confiança, né, gente? E não é, gente, não é viver uma vida de cobrança, não, gente. É porque no começo é difícil. Depois a pessoa nem vai falar mais com você. E você vai fazer aquilo como é normal. É como escovar o dente, entendeu? Então, no começo, criancinha não gosta de escovar o dente. Porque é uma coisa que, né, tá criando ali no comecinho. Mas depois, você é adulto, você escova ali espontaneamente. Vai tomar banho espontaneamente. Criança, quando a gente tá criancinha pequena, a mãe fala, vai tomar banho. Você fica, ai, que coisa. Não quer tomar banho, quer ficar brincando, quer ficar fazendo todas as coisas. E hoje você toma banho automaticamente, entendeu? Você não sofre com isso. Então, só no começo de, só no começo que a gente vai sofrer um pouquinho. Sexta dica, gente. Não arrume desculpa. Não fique falando que você não tem tempo. Porque, na verdade, a gente não tem prioridade, né, gente? Tempo a gente tem. Se você for ver se ia acontecer alguma coisa com alguém, você vai arrumar tempo pra poder ajudar aquela pessoa. Então, pra você, seja a mesma coisa. Traste você como se você estivesse tratando uma pessoa, um ente querido seu que está doente. Então, se olha, assim, com mais carinho também. Porque a gente sempre dá aquele afeto a mais pra pessoa que a gente ama, né? A gente faz um agrado, um bolo, uma coisinha a mais. E por que pra gente, a gente não pode fazer isso, né? Então, não arrume desculpa. Arrume um tempinho pra você. Você vai conseguir, sim, arrumar esse tempo. Você tem esse tempo, sim. Você pode acordar mais cedo, entendeu? Ou dormir mais tarde um pouco. Mas a gente consegue, sim, gente. Sétima dica. Aprenda a dizer não. Para que você possa ter tempo pra fazer o que é essencial pra você, você vai ter que se abdicar de algumas coisas. Porque, na verdade, se a gente for ver, o nosso tempo é sempre escasso, né? A gente tá sempre a mesma coisa. Lavando louça, limpando casa, fazendo comida, lavando roupa, guardando roupa, trabalhar fora, filho, sabe? São muitas coisinhas que a gente faz. Então, você vai ter que te abdicar de alguma coisa. Às vezes, deixar aquela louça ali pra lavar depois, no outro dia. Aí você pode ter esse tempo pra você, pra esse hábito que você quer criar, esse novo hábito. Uma coisa que vai ser muito bom pra você. Às vezes, deixar aquela série de lado, aquela TV de lado. Eu, muito antes, eu até falei num vídeo meu que eu chegava e às vezes eu deitava, minha esposa queria ver alguma coisa na TV e ligava a TV e aquilo, eu olhava aquilo, me instigava a ficar ali vendo aquilo, sabe? Aquilo queria me grudar ali no sofá. E eu ia como se estivesse hipnotizada por aquilo e ficava ali no sofá. Às vezes, dormia e depois acordava. Nossa, eu não fiz nada pra mim, por mim. E aí, às vezes, são coisas que não agregavam nada em mim, sabe? Às vezes, um filme besta, um jornal que só falava coisas que traziam mais aflição pra mim. E eu falei, não, quer saber? Eu vou me resistir a isso e não vou ficar presa nisso. E hoje, graças a Deus, por mim, eu fico em casa o dia inteiro, mas eu não ligo a TV. Eu faço o que é essencial pra mim, que eu sei que vai somar lá na frente. E nada te impede de você ver alguma coisa, de você ver uma série, né? Eu tenho um momento que o meu esposo, às vezes, quer assistir o filme, a gente, à noite, a gente assiste, entendeu? Mas é um horário, assim, que eu já fiz o que é essencial. Então, é aquele horário de descanso. Que é aquele horário merecido que você tem, que você já fez o que você predestinou, o que você queria fazer. Então, você tem, deve sim ter aquele momento de conforto, aquele momento de descanso, sim. E por último, a oitava dica, e não menos importante, é desprenda do seu passado. Desprenda de culpas, de tudo que hoje te faz te sentir, talvez, não se sentir capaz de fazer alguma coisa, de iniciar alguma coisa. Às vezes, tem muita gente que acha que é tarde demais pra fazer alguma coisa, já não tem idade pra isso, que você tem vergonha por conta da sua convivência lá atrás, de seus pais, e você foi uma pessoa muito tímida, acanhada. Gente, procura se desprender disso. Faça por você, são coisas que a gente precisa fazer por nós, gente. Se a gente ficar preso com outras pessoas, o que as outras pessoas vão falar, meu, você nunca vai fazer nada na sua vida. Porque sempre irão falar, seja bom ou ruim, sempre irão falar, gente. Então, se você não faz, eles irão te criticar. Aí, porque você não fez, porque você não foi atrás. E se você faz também, podem te criticar por isso. Então, não ligue para os outros, gente, em questão disso. Vá e faça a sua parte. Faça o que você quer fazer. É o seu sonho, é a sua vontade. Vá e faz. Não fique preso a cálculo lá atrás, que talvez ninguém te incentivou a fazer. Você não teve uma família que te instigou, talvez, a estudar, a ter uma boa alimentação, a ter um hábito bom. E hoje você talvez fique presa nisso. Não se desprenda disso. Os nós somos capazes de fazer o que o nosso coração almeja. Se você tem um sonho aí dentro de você, há também a capacidade de realizá-lo. Então, se você tem vontade de emagrecer, de sei lá o que for, gente, de estudar, há dentro de você a capacidade para isso. Então, esqueça o que os outros vão falar. Olhe só para aquilo que você quer atingir. O seu alvo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vou deixar aqui meu Instagram. Para quem não me segue, lá me seguir. Eu estou postando sempre conteúdos que agregam valor lá no Instagram. Tem sabedoria do dia que nos ajuda muito diariamente. Há muitas pessoas que gostam da sabedoria do dia. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, gente. Porque quando a gente curte, o YouTube manda para mais pessoas. E talvez tenha mais pessoas que precisam ouvir este vídeo, tá bom? E também não deixe de se inscrever no meu canal, né, gente? Tá bom? E é isso. E até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo.